Fala minha tropa, sim, mais um vídeo de StumbleGuys, mas dessa vez sim, Rafão tá se tornando o rei do joystick, ó, pega Sim, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá meu desempenho no joystick Eu vou virar o pro player do joystick Cês sabem que eu sou meio noob ainda no StumbleGuys, mas dá pra evoluir E eu quero evoluir em cima da gameplay de joystick Então hoje a nossa meta é ganhar mais uma coroa Irmão, tô com 5 coroas, tem cara que já tá com mais de mil coroas Comenta aí, quantas coroas cês tão? Porque eu tô me sentindo um boteco, meu irmão, tenho 5 coroas Não adianta eu ter desbloqueado todas as skins e não ir lá conquistar as coroas, né? Não mostrar que eu tenho habilidade na hora de jogar O Rafão cheio de skin aqui, mas a jogabilidade tá péssima É igual o cara que chega com a Mercurial Rosa lá na hora do horário e não marca um gol Então agora deixa o likezão e vamos puxar uma partida aqui Porque o negócio vai ser insano, meu irmão Vamos ver se o Rafão tá aquele pro play do joystick avançado 32 jogadores já posicionados Agora, torcedor de casa, vamos ver se ele tá pro play do joystick Cara, eu queria muito ter todas as trapaças do jogo Tem gente que tem arrasteira, tem gente que tem soco Eu só sei agarrar que nem bicho preguiça, mano Pô, aquele coraçãozinho lá eu acho o emoji de trapaça mais inútil Porque às vezes você vai agarrar o cara Então ele é E você se atrapalha, mano No meio do rolê ali se agarrando dá uma tragédia, cara Ah, esse mapa aqui, ó O problema é que você depende da boa vontade dos outros, às vezes Se você já não consegue pegar uma boa posição aqui no começo Você vai depender da boa vontade dos jogadores Se a galera quiser fazer a boa... Ai, ai, já tem gente passando Não, ninguém passou Tá, aqui é sempre um caos, mano Aqui é o Neymar, o caos perfeito Ó, ó, vai, vai Pula da barroca aí Sai daí, Tebilu Ai, 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 ai Ai, meu bruseiro apelão Joguei de cá, joguei de lá Vambora Ai, vou esperar girar aqui pra não dar tragédia Porque sempre dá tragédia comigo Tá, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho Ah, não faz isso comigo, pelo amor de Deus Vamos devagarzinho, vamos querer fazer o nosso sem atrasar os outros Eita misera Irmão do Celta Tá, vamos passar por aqui Ó, aqui eles já vão rampar pra mim Já rampa pra mim aí que eu vou ser o primeiro É o pinguinzão largando o braço aí, ó Pinguinzão jogando na sujeira Ai, quase que eu segurei ele Chora, chora Já chegamos, pô Pode chorar, pô Pode chorar Pode chorar Vou fazer uma coisa que eu vi os caras fazendo Proplay faz isso aqui, ó Proplay ganha sim Irmão do Celta Quase que eu fiz tragédia aqui Eu fui ganhar que nem proplay Quase que eu desci da ribanceira de Celta sem frame, irmão Quase que eu larguei o freio do Celta e fui pra lá ribanceira Caímos no over and under Esse mapa aqui ele é meio complicadinho, cara Tá, já vamos passar de barriguinha aqui Aqui a gente já passa Aqui a gente já passa Vamos passar nesse aqui que é mais lento Só passar por baixo Sacolé de limão Calma, calma, calma Sai, sai, sai Passamos Passa na beiradinha Calma que eu tô chegando, meu irmão Calma que o Rony vem, pô Me respeita a minha história Aqui é 37 anos jogando estambulga, rapaz Faz o block dash Ai, passou raspando no block dash, cara Rony drop O Rony drop eu acho que não existe burlas, né, velho Às vezes é até um pouco de sorte Às vezes é até um pouco de sorte Porque às vezes pode vir um cara pro teu lado Que ele já vai desburacando tudo Um cara Olha lá, ó Tipo, ó Tem muita gente aqui já Já vai dar tragédia se eu ficar por aqui, meu irmão Ah, e o cara já fez um Uma sacanagem ali, meu irmão Sai, cara Sai Sai pra lá, rapaz Você que se desbarranque do outro lado Eita miséria E ele vem E ele vem Pô, sai da minha cola, meu irmão Tem tanto espaço pra você aí Você vem ficar na onde eu tô Rapaz do celta Tá, eu vou ficar aqui dando meio que um zigue-zaguezinho Vou voltar pra cá Puxei de cá Puxei de lá Me lock single leg Minha nossa, de fato Agora vai dar tragédia Agora se eu não souber pisar aqui Vai dar tragédia Sai daí, rapaz Vem abanhando Meu Deus do celta Irmão, estacionar Ai, Jesus Jesus Ah Perdi, cara Perdi, cara Não, mano Olha os caras do Eric, cara Olha os proplates conhecidos aí Tá, temos aqui o floor flip Porra, até a chegada do floor flip Cara, o floor flip é sempre chato, cara O floor flip Eu odeio o mapa floor flip Comenta aí Você curte esse mapa, cara? Esse mapa aqui depende da boa vontade geral Ai, já passou geral Vou ficar pra trás Não, não, não Calma, calma, calma Calma que dá Calma que dá Vamos chegar Vamos buscar Vamos querer, time Vamos buscar Vamos buscar Vamos dar Vamos lá, vamos lá Passei, 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 passei Passei, nice Aulas Aqui é aulas, cria Não Não Bora, 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 bora Que bora da liquidar Ai No bruseira pelão Vai, Rafãozinha, pelão Sai da minha frente, rapaz Ó Aqui a gente já vem por aqui Ih, toma Aprendi, Eric, cara Eu aprendi, tá Eu aprendi Que coisa linda, Rafão Agora falta a gente manter a consistência Caraca, eu cheguei tão adiantado Que os caras tão demorando Dois, duas vidas pra chegar, mano Vambora, vambora, vambora Será que cai um block dashzinho, cara? Será que cai, rapaz? Vem, a block dash Que coisa linda O problema é que o block dash com 16 Não dura muito, velho Os caras conseguem despencar de uma vez só Vamos lá, vamos jogar Vamos jogar Vamos só fazer o nosso Vamos ver, vamos ver, vamos ver Passamos aqui O cara tem rasteira ali, irmão O ninja ali tá com rasteira, filhote O ninja tá com rasteira, filhote O ninja tá com rasteira Tá passando rodão em geral, meu irmão Tá passando a canela de saracura ali em geral, meu irmão Calmou, calmou, calmou Vamos, 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 vamos Passamos aqui Por baixo Na Aulas Aulas, cria Vou passar aqui só de deboche Eu vou passar por baixo Aqui é só esperar, né, velho Vamos fazer o feijão com arroz aqui Passamos, esperamos Às vezes não dá pra inventar Às vezes é jogado do jeito que Calmou Ih, rapaz Aí, mano, não deu nem graça, cara Eu queria fazer uma gameplay avançada Mas não deu nem graça Os caras já despencam na primeira rodada, velho Ih, laser aí no final Ai, cara Laser no final Vou mostrar que eu sou o rei do parkour aqui O negócio é ficar longe, velho Porque tem gente que vai largar o tapa já de começo aqui, ó Tem os caras aí que tem soco Quem que tava com o soco ali armado? Ai, ai Ai, ô, ô Pelo amor de Deus, princesa Não vem me dar um tapa na ouvida que eu vou ficar bravo A Nath tá vindo pra cima de mim Tá Vou jogar aqui Fazendo feijão com arroz, meu irmão Vamos fazer o feijão com arroz Só não dá soco, irmão Vamos jogar cada um na sua sem dar soco, cara Eu não tenho soco Pelo amor de Deus, Block Dash Me envia o soco aí, meu irmão Pra mim se defender Vou nem usar na agressiva não Só é pra usar por Livre e espontânea defesa, meu irmão Caso Alguém me largue um tapa no ouvido Eu consiga revidar Porque eu tô virando o saco de pancada Aqui no block No, 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 no Sumble Guys Um já foi Vem o laser por aqui A gente vem Calmou Agora é calmar a bola Para a bola no chão, rapaz Ninguém tá dando soco por sorte Tá todo mundo jogando limpo Calma Calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ah, não Não Que raiva, cara Pô, mano Não trupica na minha mira, cara Não fica na minha frente, por favor Eu tava passando Eu tava jogando bem, cara Não fica na minha frente, cara Eu tava jogando tão bem, cara Eu tava jogando bem, cara Esse é o problema Eu tava jogando bem E vem sempre alguém ali E me dá um Um, um, um Uma rasteira nas canelas, cara Vambora Deixa o like E agora vem a coroa Vamo lá Vamo de gameplay dos deuses, Rafa Ativa o modo deus do, 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 do Free Fire Aí, Rafa Ativa a gameplay dos deuses Caímos A primeira já vai dar tragédia Porque esse mapa aqui Não é muito minha, minha cara não, velho Eu não curto muito ele não, velho Vambora Já larga o pulo aí Do, 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 do Free Willy, meu irmão Já larga a barrigada do Free Willy, meu irmão Nossa senhora Jesus do Celta Será que dá pé? Será que dá pé na ribanceira? Jesus do Celta E o que tem de gente se despancando pra baixo Que tragédia Ah lá Irmão do Celta Aqui passou geral Ai Meu Deus Passamos 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 Importante é passar Foi na raça, feio Passamos, passamos Da primeira etapa Vambora 16 instantes Agora é a hora da vitória Vem aquele block dashzinho gostoso Vem Vem, vem, block dash Block dash É isso Agora eu vou mostrar que eu sou o rei do block dash Sobe e desce Vem, dá o sobe e desce Quando vai Eita, tem gente usando o FFH4X até aqui no StumbleGuys Olha lá o nome da mulher aqui Olha lá FFH4 A puladora Ah, já foi um pra Já foi eliminado um Galera, vamos fazer um block dash bonito Pra dar pelo menos uma gameplay legal Não sei como é que vocês conseguem ser eliminado Com 30 segundos Em block dash Eu não vou tentar atrasar ninguém Eu só quero que o block dash Chegue ao momento que fique emocionante Na moral Minha intenção aqui é fazer uma gameplay emocionante Vamos tentar descobrir um burlinhos aqui Ó Ele é cheio da brincadeira É cheio da mística Aqui a gente já vem no peixinho Tá, ninguém tá sendo eliminado O negócio vai ficar acirrado Ó Ó, ó Ó como é que eu sou ousado Ó como é que eu sou Ó como é que eu sou ousado Eita misera Quase que eu vou fazer ousadia Quase que eu vou fazer o futebol alegria e fico pra trás É aqui Calma, calma, calma que dá Calma que dá Deu Calma, calma Calma que que dá Eita misera Estou me tornando no rei Estou virando o rei do block dash Porque ninguém ganha de mim nesse modo Ninguém ganha de mim nesse modo Ah Ô misera Cris é vinda Mano o cara tá conseguindo Tá atirando no block dash Quando tem 16 Que é a coisa mais fácil do mundo de passar E tá se achando o rei do block dash Irmão do celta Jungle roll Vai ser a final no jungle roll Vai Ah mano, pelo amor de Deus Tem que ser a coroa agora, velho Tem que ser a coroa agora Tem que ser a nossa coroa agora Ai, já teve gente que saiu na frente Tem que ser a nossa coroa agora, cara Calma Eles saíram na frente Mas ainda dá pra buscar Bora, bora, bora Bora que dá pra buscar Bora Bora que dá pra buscar Dá pra buscar Dá pra buscar Dá pra querer Dá pra acreditar O sonho ainda não morreu Ai, teve gente que passou bem Já teve gente que passou batido aqui Irmão do celta Já tem gente lá na frente Agora vai dar tragédia Será que dá? Ai Saia, Tbilu Saia, cara Tá dando tragédia lá na frente Já tem gente ganhando, cara Não Não Ah não A Marcelo Tá usando FFH4X também, pô Vem instalar esses bagulhos aí Ela tá usando burras aí, racudo, velho É, ganhamos uns troféuzinhos aqui pelo menos Não tá ruim Mas esse aí foi o vídeo Se você curtiu Não esqueça de deixar o likezão Vou tentar evoluir Vou tentar melhorar Mas por enquanto é isso que tá tendo A gameplay do Rafão tá aquele Feijão com arroz Com a carne moída Mas quem sabe Em breve fica um filé mignon Deixa o like Tamo junto